E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Andrés e vamos lá para mais uma partida de Coffee War. Tô gravando três partidas ao mesmo tempo para ter conteúdo no canal o suficiente aí, beleza? Tô numa partida agora diferente das outras duas de 100 pessoas, que é de 22 pessoas adiantada também para facilitar o processo aí da minha vida, beleza? A velocidade para mim é sempre agradável neste jogo. Ok, o que eu vou estar fazendo agora, guys? Eu vou estar trazendo as tropas para a fronteira e vou estar focando aqui nessa parte de baixo, beleza? Parte da Romênia, Iugoslávia, Polônia. Acho que eu vou focar primeiro na Polônia. Depois eu vou focar ali na Romênia, por aí, certo? Eu não vou mostrar o IP dessa partida, porque tem gente que entra para jogar comigo, coisas do tipo. E assim como tem gente que entra para, digamos, querer ser um aliado meu, por exemplo, tem gente que entra para querer me matar, né, velho? Então, eu não vou estar mostrando o IP dessa partida. Se você acabar entrando nela, ok. A gente joga aí junto, a gente joga aí de inimigo, mas eu não vou estar mostrando o IP dessa aqui não, certo? Então, é o processo padrão de sempre. Construir aqueles quartéis, esperar a pesquisa de infantaria completar, que está muito maior do que antes. Então, é isso aí. Eu vou estar dando uma cortada até as tropas chegarem à fronteira e eu atacá-los, beleza? Aliás, de novo, cara. Que não tem player na Polônia, eu vou aproveitar dessa vantagem e atacar logo. Por que não? Não tem player para defender. Então, a gente ataca logo, aproveita a madrugada, que agora são 12 horas. Então, a gente aproveita aqui que não tem player e ataca. Simples. E eles estão chamando Danzig de Danzig. Eu não sei como é que é o esquema. Eu não sei nem qual é a época, cara, do... Não, não é a Segunda Guerra, porque, porra, tem Império Russo e tem... Ucrânia. Então, não é a Segunda Guerra, o período que passa esse mapa, obviamente. Deve ser um pouco antes, talvez... Um pouquinho antes de começar a Revolução Russa ou no começo da Revolução Russa. Boa pergunta, cara. Vai saber, né? Ok. Tem Rússia Comunista aqui? Império Russo? República Cossaco? É antes. É bem antes. Cáucaso, cara. Rússia Comunista. Tem, tem Rússia Comunista. É, acho que é um pouco antes mesmo da... Um pouco depois de ter começado a Revolução Russa. Tá. É... Deixa eu ver as tropas aqui que eu não movimentei ainda. Vocês. É vocês. Meu scroll do mouse tá bugado, galera. Perdoem aí a câmera. Vocês vão atacar esse aqui. Esse aqui. Isso. Vamos pra cá pra tentar dar um reforço. Vocês. Falta mais alguém aqui que tá sem atacar? Não. Todo mundo tá atacando. Só esse daqui que não tá. Vamos pra Vassóvia. Certo. Tá aí os planos do ataque. Tudo direitinho. Então, vamos continuar aqui essa partida. Beleza, guys. Voltando pra mais uma parte aqui com o vídeo da Ucrânia. Agora tá começando a andar as coisas. Eu tô começando a sediar minha posição aqui como produtor de tropas, né? Que é importante. Antes eu tava meio ainda bem atrás. Agora eu tô começando a ter mais algumas fábricas que tão produzindo tanques. Até que bem rápido já. Então, ou as cidades, no caso, tão produzindo tanques até que bem rápido. Então, eu posso ficar, digamos assim, um pouco mais de boa aí. Em relação a isso, né? Também o número de cidades com fábricas que eu tenho tá aumentando bastante, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui por enquanto? Eu vou continuar produzindo tanque. Depois eu vou mudando minhas produções aos poucos pra algo mais interessante aí. Uns aviões, algumas coisas assim. E aí, por enquanto, vai ficar de tanque mesmo. Eu vou terminar de dominar a Romênia. Que tá quase sendo dominada. Já foi dominada, basicamente. A gente não tem mais capacidade de produção. Então, a Romênia dominada, a gente já tá aí com uma ótima posição aqui no mapa, beleza? Então, deixa eu continuar pesquisando aqui, porque eu tô ficando atrás na área de pesquisa. Então, beleza, guys. Eu ainda tenho que me acostumar bastante aqui com o jogo, né? Que já faz bastante tempo que eu não jogo. Ok, eu vou trazer esse tanque pra cá. Essa artilharia vai atacar um anti-tanque, porque é o que é forte contra o meu tanque. Faz sentido, então, né? E... Ok. Três de ataque aqui com o tanque. A gente tem um de ataque. Um e meio de defesa contra o tanque, ok. No caso, contra a infantaria, né? Do tanque contra a infantaria. Beleza. Eu acho que eu posso avançar aqui essas três províncias sem perder essas três divisões de tanques. É o que eu espero, pelo menos, cara. Os destroyers, eles podem ajudar aqui no ataque também. Era pra ter colocado eles antes pra lá. Mas tudo bem. Tem um bombardeiro, eu tenho que começar a usar o bombardeiro também. Traz ele pra cá. Beleza. Os caças não têm muita utilidade por enquanto. E aí eu vou continuar produzindo tropas. Terminar de dominar aqui a Romênia e partir pra algum outro país aqui no sul, beleza? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Beleza, guys? Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu vou estar tentando manter o vídeo em média a duas dominações por vídeo. Dois estados dominados, beleza? Então, a gente dominou aqui uma parte da Polônia e dominamos a Romênia inteira, beleza? Então é isso aí. Eu vou estar cortando esse vídeo por aqui. Vou estar finalizando ele por aqui. Vou estar continuando gravando aqui com a Ucrânia no mapa de 22 pessoas, beleza? Então é isso aí, guys. Muito obrigado mesmo aí a todos que assistiram o vídeo. E até a próxima, velho. Vai ter mais um vídeo aí de coffee lá em breve ou amanhã ou depois de amanhã, certo? Então é isso aí, guys. Muito obrigado mesmo a todos que assistiram e valeu.